O Plantão do Jornalismo da Lagoa TV segue colhendo informações e atualizações sobre o coronavírus em nossa cidade e região. O secretário da Saúde da Lagoa Vermelha, Eloir Morona, juntamente com o prefeito municipal Gustavo Bonotto, fizeram um pronunciamento ontem decretando o fechamento do comércio em nossa cidade, com exceção de supermercados, farmácias e postos de combustível. Então a recomendação é para que a população permaneça em casa até a segunda ordem. Lembrando que segundo a última atualização divulgada pelo Poder Público em Lagoa Vermelha, a cidade conta com um caso suspeito e dez casos em monitoramento. Outra informação, também divulgada pelo secretário da Saúde, é que haverá vacinação contra a gripe. Não se trata do novo coronavírus e sim da gripe comum, destinada a idosos acima de 60 anos e profissionais da saúde. A vacinação acontece a partir do dia 23 de março, a próxima segunda-feira. Para maiores informações, procure o posto de saúde do seu bairro ou da sua região. Recomenda-se por via telefônica. Existem profissionais de plantão nos postos de saúde da nossa cidade para receber a sua ligação. Esse foi o Plantão de Notícias aqui da Lagoa TV e logo voltaremos com mais informações.